Então gente, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre um conto muito famoso da literatura mundial, que é um conto chamado Cândido, ou Oprimido. Ele foi escrito pelo Voltaire, dizem que Voltaire escreveu esse conto em 1858, em apenas três dias, e ele foi publicado em 1759, e ele é caracterizado como um conto satírico e filosófico, porque ele traz reflexões sobre a existência humana, ele é baseado numa filosofia, e ele também tem a questão da sátira, a ironia, então a gente vai caracterizar ele dessa maneira. E antes da gente falar um pouco do conto, é legal a gente pensar sobre o Voltaire, na verdade o Voltaire é o pseudônimo, é o François Marie, esse francês, que assina seus textos como Voltaire. Ele é um filósofo iluminista do século XVIII, e ele vai então escrever diversos tipos de texto, entre eles contos. E ele vai participar desse período iluminista, e é onde ele vai ter algumas bandeiras que ele vai seguir, por exemplo, ele defende a liberdade civil, a liberdade religiosa, comercial, ele critica muitos reis absolutistas, o privilégio do clero e da nobreza, e isso vai fazer com que ele seja muito perseguido durante a vida dele. Inclusive não conseguindo nenhum lugar pra morar, assim, porque ele vai ser mal visto e mal quisto nos lugares. As pessoas não vão gostar de ter esse personagem morando na sua cidade, então ele vai perambular por toda a Europa, e vai mais lá no fim da vida conseguir comprar um pedaço de terra, assim, em que ele vai terminar os dias da vida dele. Então, por que eu tô falando isso? Porque o Cândido, que é o nosso personagem principal do livro, vai se assemelhar a essa questão. A vida dele vai ser parecida com a do Voltaire, porque ele também vai perambular por vários lugares do planeta, e só vai conseguir bem mais tarde um lugar pra ele morar. Claro, por outras questões, né? Vou fazer um resumo aqui do conto já já. Outra coisa que eu queria falar é que eu observei ali no conto que ele fala sobre alguns contextos históricos importantes, que ele vai trazer pro conto, que o Cândido vai vivenciar, inclusive. E quais são esses contextos? Um deles é a Guerra dos Sete Anos, um conflito travado entre o Luís XV da França, os reis de Habsburgos e a Inglaterra, contra... desculpa, é o Luís XV e os reis de Habsburgos, contra a Inglaterra, Portugal, a Prússia e Hanover. Então, vai ter essa disputa que aparece ali no livro. Outro contexto histórico que vai aparecer é o terremoto em Lisboa, que o Cândido vai... Inclusive, tem um trecho ali que ele vai participar, né? Desse contexto, que foi o terremoto em Lisboa, que foi no ano de 1755. Então, eu percebi que aparecem essas duas questões históricas ali dentro do texto. O Voltaire vai colocar esses dois eventos ali dentro do texto. Bom, eu acho que agora eu posso fazer um resumo do conto e daí eu vou amarrando com alguns pensamentos que eu tive. Antes de mais nada, então, como ele é um conto filosófico, vai ter uma filosofia que embasa aí a teoria, né? Vai ser... como é que eu vou dizer? Vai ser o pano de fundo, né? Do conto. Qual que é essa teoria filosófica? É a teoria de um filósofo, de um pensador chamado Leibniz. Que ele diz o seguinte, que a gente vive no melhor dos mundos possíveis. Então, essa filosofia vai estar presente em todo o texto. Primeiro, ela vai aparecer na boca do Pangloss, que é um filósofo que educa o Cândido. E depois o Cândido vai seguir essa filosofia. E uma outra coisa que eu queria dizer é que ele vai fazer outras críticas, a não ser essa da filosofia, que são críticas contra o comércio, a falcatruz do comércio holandês. Ele vai fazer críticas à escravidão. Ele vai fazer críticas aos comerciantes, aos jesuítas, às formas de governo. Então, a gente vai perceber isso durante toda a leitura ali do texto. Eu acho que é legal a gente pensar, quando lê ou lê o Cândido, o seguinte. A gente tem um escritor aqui no Brasil, que é o Machado de Assis, que também tem essa linha e que ele usa seus textos para criticar tudo e todos. Então, quando a gente lê o Machado de Assis, a gente tem que entender que ele não está colocando uma posição, que ele está criticando tudo e todos. É a mesma coisa ali, eu vou ter no livro do Cândido. Então, eu acho que fica mais fácil assim para a gente entender. Aí, então, eu vou falar um pouquinho aqui agora para vocês sobre... Vou fazer um resumo, vou fazer um breve resumo. Daí eu vou apontando algumas considerações. Deixa eu pegar aqui. Então, aí a gente tem os capítulos, né? No capítulo 1 é de como foi Cândido criado em um lindo castelo e como dali o escorraçaram. Bom, daí é o seguinte. O Cândido, ele nasce no castelo do Barão da Vestifália, Alemanha. Então, ele é o personagem alemão. E o filósofo que embasa a teoria de vivemos no mundo melhor possível, vivendo no mundo melhor possível, é o Leibniz, que eu falei para vocês, que também é o alemão. Então, a gente já tem essa aproximação aí do personagem que segue essa filosofia. Ele nasce lá, ele cresce lá, ele é apaixonado pela prima, que é a Cunegundes. Então, certo dia, ele vai trocar um beijo com a prima... Vai dar um beijo na prima e o Barão, que é o tio dele, vai descobrir e vai expulsar ele do castelo. Daí em diante, a vida dele vira um inferno. E daí existe essa aproximação com a vida do Voltaire. Por quê? Porque o Cândido, que é o personagem principal, vai viver em diversos lugares. Nunca vai achar o lugar dele mesmo. E daí ele vai seguir, né? Vai ser expulso do castelo e vai viver em vários lugares. No capítulo 2, diz o seguinte, ó. Do que sucedeu a Cândido entre os búlgaros. Bom, daí ele vai ser... vai estar perdido e os búlgaros vão pegar ele e vão... vão alistar ele no exército búlgaro. Ele vai apanhar porque ele vai fazer algumas coisas erradas ali e não vai concordar com as coisas que os búlgaros fazem. Enfim, no capítulo 3 a gente vê que é de como o Cândido escapou aos búlgaros e do que ele sucedeu depois. Então, os capítulos são tudo curtinho. Ele vai fugir dos búlgaros, vai percorrer alguns lugares e vai acabar na Holanda. Aí ele acaba na Holanda. Lá na Holanda ele encontra o Pangloss, que é o filósofo dele, que ele achava que estava morto. Aí o Pangloss vai contar pra ele que os búlgaros invadiram o castelo e que os búlgaros teriam matado toda a família do barão, a Conegundes, o irmão, a baronesa e que ele sobreviveu e que ele estava muito doente. Ele tinha perdido um olho, uma orelha e uma parte do nariz, se não me engano. Porque ele teve relações sexuais com a Paquete, que era o moço que trabalhava no castelo e tinha sífilis. Então, daí ele vai falar sobre a questão da colonização e da sífilis. Ele faz uma comparação, ele diz assim, É, mas embora, como a gente vive no melhor dos mundos possíveis, porque essa era a filosofia de vida do Pangloss, ele diz o seguinte, se os espanhóis não tivessem trazido a sífilis pra Europa, a gente não teria o chocolate. Olha só a comparação. Então, tem sempre isso. Sempre que acontece uma tragédia na vida de Cândido, ele pensa que poderia ser pior. Tudo tá certo, tudo tá no seu lugar. Aí, depois do próximo capítulo, ele ajuda o Pangloss a melhorar ali, ele pede pra mesma pessoa que cuidou dele cuidar do Pangloss, e acaba que cuida do Pangloss, e eles vão acabar indo pra Portugal. Próximo capítulo, no capítulo 5, ele vai pra Portugal. No capítulo 4, ele vai pra Portugal. De como Cândido encontrou seu antigo mestre de filosofia, o doutor Pangloss, e do que sucedeu. Aí, eles viajam, vão pra Portugal. O Cândido Pangloss e o Anabatista Jax, que foi quem curou o Cândido Pangloss, das doenças. Aí, lá, é nesse capítulo, no capítulo 5, que ele vivencia o terremoto em Lisboa, de 1755. Depois, no capítulo 6, é de como se fez um belo alto de fé para evitar os terremotos, e de como o Cândido foi açoitado. Aí, ele se envolve numa confusão, ele e o Pangloss, eles são presos pela Inquisição. E eles estão fazendo um ato de fé, em que eles vão sacrificar algumas pessoas, pra nunca mais acontecer um terremoto em Lisboa. E daí, eles pegam o Pangloss e pegam o Cândido. O Pangloss, eles enforcam, o Cândido, eles batem, chega a rasgar todas as costas dele. Isso em Portugal, né? Aí, vocês veem como ele viaja. Ele tava na Alemanha, depois ele foi... Depois, ele foi pra Holanda, agora ele tá em Portugal. Aí, no capítulo 7, de como uma velha tratou de Cândido e como ele se encontrou o objeto amado. Aí, uma velha vai pegar e vai socorrer o Cândido, que ele tá quase morrendo. Começa a chover, eles vão queimar o Cândido, mas começa a chover, todo mundo vai embora, o Cândido fica ali com as costas todas machucadas. E chega uma velha e pega e recolhe o Cândido e leva ele pra uma cabana, bem longe. E ela trata do Cândido até ele melhorar. E quando ele tá melhor, ela diz pra ele que vai levar ele ao encontro da Cunegundes. Ele nem acredita, porque o Pangloss tinha dito que ela tinha morrido. Aí, ele vai pra essa... No capítulo 8, ele... Então, no capítulo 8 é a história de Cunegundes. Daí, ela vai relatar pra ele que ela... Então, o castelo foi invadido pelos búlgaros, eles estupraram ela, cortaram a barriga dela, ela tava quase morta, mas depois ela foi salva por um padre. E daí que esse padre... A única coisa que pediu pra ela era que ela ficasse amante dele, daí ela ficou... E daí, depois, ela encontrou também... E teve uma confusão ali que... Ela fica também sendo amante de um advogado, um escrivão, não me lembro bem agora. Mas, enfim, ela acaba dizendo que ela melhorou, mas que ela é amante dessas duas pessoas, e que essas pessoas revezam os dias da semana pra ir lá ter relações sexuais com ela. Bom, o inquisidor, ela fica, então, protegida de um inquisidor e de um judeu. Agora, eu me lembrei aqui porque o capítulo 9 fala disso. Então, ele quer fugir com a Cunegundes, né? Porque ele ama ela e ele quer casar com ela. No capítulo 9, que diz o seguinte... O que aconteceu a Cunegundes, a Cândido, o inquisidor e o judeu? Aconteceu o seguinte... Uma grande confusão. O Cândido, sem querer, numa confusão imensa, acaba matando o inquisidor e o judeu. E eles fogem. Daí foge o Cândido, a Cunegundes e a velha, que cuidava de Cândidos e cuidava de Cunegundes. Aí, no capítulo 10, é da situação em que embarcam os três a Cadiz e do seu embarque. Aí, eles vão embarcar no capítulo 10 para essa região que vai para Cádiz. E, no capítulo 11, a velha conta a história dela. Aí, é uma tragédia, a velha. Não vou nem contar toda a história aqui porque, senão, vou ficar 40 minutos só contando a história da velha. É um capítulo horrível. Só para vocês terem uma ideia, a velha era filha de um papa e depois ela vai se tornar prisioneira e escrava sexual num navio. É horrível. Tem uma situação que eles vão passar fome nesse navio e eles decidem cortar uma nádega da velha. Ela conta a história dela. É horrível. Atenção para esse capítulo. No capítulo 12, é a continuação das desgraças da velha. Como eu falei, é gigante. No capítulo 13, de como o Cândido se viu obrigada a separar-se da bela Cunegundes e da velha. Ah, e daí eles vão para a Argentina. E daí, na Argentina, tem um governante lá que se apaixona pela Cunegundes. E ele vai ter que deixar a Cunegundes ali porque ele tem que resolver os assuntos dele. E daí, no capítulo 14, de como o Cândido e o Cacambo foram acolhidos pelos jesuítas do Paraguai. Essa história, esse aqui é uma confusão. Ele vai ser acolhido pelos jesuítas do Paraguai e os jesuítas do Paraguai estão em guerra contra esse governante que está com a Cunegundes. E um desses jesuítas que governam o Paraguai é o irmão Barão, o irmão da Cunegundes. Olha a confusão. Então, ele descobre que mais um personagem que estaria morto, segundo o Pangloss, está vivo. E no capítulo 15, de como o Cândido matou o irmão de sua querida Cunegundes, ele explica que o Cândido matou o Barão porque o Barão simplesmente disse que ele não ia deixar o Cândido casar com a Cunegundes. Então, ele vai matar o irmão da Cunegundes. No capítulo 16, ele vai ter que fugir porque ele vai matar o jesuíta, então ele vai ter que fugir do Paraguai. É nessa fuga aí que eles vão chegar ao Eldorado e lá vão passar um tempo no Eldorado. E durante essa estada deles lá no Eldorado, o Cacamba e o Cândido vão ganhar alguns diamantes e algumas riquezas para seguir porque eles não vão ficar para sempre lá. Eles querem, então, reconstruir a vida deles e eles não querem ficar lá. Aí a população do Eldorado dá alguns bezerros cheios de ouro, diamante para eles e eles vão embora para o Surinã. Olha só a questão dele não ter lugar para parar, né? Que nem o Voltaire. Aí no Surinã, o Cândido conhece o Martinho, que é o filósofo, que vai ser o segundo filósofo aí da história, que tem uma visão diferente do Pangloss. O Martinho é cru, ele é realista, ele não concorda com essa história de que vivemos do melhor dos mundos possíveis. Ele acha que as pessoas são dissimuladas. Então, ele vai conhecer esse filósofo. Deixa eu ver aqui mais. Bom, aí eles vão para a França, eles vão a Paris. Aí nesse trecho, nesse capítulo aí, que é o capítulo 21, 22, por aí, eles vão fazer, o Voltaire faz duras críticas à sociedade francesa, consumista, fútil, supérfula, malandra, dissimulada, ele faz várias críticas ali, eles vão ficar um tempo na França. Depois, o Cândido e o Martinho vão para a Inglaterra, olha, parecido com o Voltaire, vão para a Inglaterra, lá eles vão, lá na Inglaterra, eles vão encontrar a Paquete, que era a serviçal do barão, que passou sífilis para o Pangloss. A Paquete, então, ela está servindo de amante ao irmão, o Frei Giroflé. Aí tem toda uma questão ali falando sobre essa hipocrisia da igreja, né, por manter uma amante. O Frei, esse irmão, diz que odeia a igreja, que está lá só por causa do que a família impôs. Bom, aí eles vão para a Veneza, lá eles conhecem um senhor, um nobre chamado Pô, Pococurante, que reclama de tudo, 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 nada está bom, ele é insatisfeito com a vida dele. Aí ele percebe como a história vai mudando, né, o Voltaire vai colocando personagens ali mais realistas. Deixa eu ver o que mais. Aí, eles vão para Constantinoplo, porque o Cândido tinha combinado com o Cacambo que ele ia embora para a Europa, resolver as situações, se tornar rico, né, porque estava cheio do dinheiro do Eldorado, e que o Cacambo fosse a Argentina para resgatar a Cunicundes, encontrar-se ele em Constantinoplo. Eles vão se encontrar no fim lá e vão se encontrar em Constantinoplo, daí o Cândido, a Cunicundes, aí aparece o Pangloss e o Barão, irmão da Cunicundes, que estavam presos num barco, estavam sendo usados como escravos num barco para remor um barco. Ele vai comprar a liberdade do Pangloss, óbvio, porque é o filósofo que ele mais adora, e vai também comprar a liberdade do irmão da Cunicundes. Mas não vai dar muito tempo que ele vai matar o irmão da Cunicundes, vai despachar ele já já, porque ele não vai querer que ele case com a Cunicundes, aí logo em segundo ele encontra a velha e a Cunicundes, daí a gente tem um final aí. Bom, só uma coisa, o conto do Cândido, o Voltaire escreve esse conto do Cândido como se não fosse o Voltaire escrevendo, como se fosse o doutor Ralf, que é um alemão. Então, esse conto seria o quê? Seria trechos traduzidos do alemão pelo doutor Ralf com os acréscimos que foram encontrados no bolso do doutor quando morreu em Minden, no ano da graça de 1759. É mentira isso aqui, mas é uma brincadeira que o Voltaire fez no livro, como se não fosse ele escrevendo. Assim como o José de Alencar fez em Lucila, né? Ele faz, olha um escritor dentro do texto. Bom, então, para finalizar aqui essa análise, eu quero dizer uma coisa para vocês. Que o final do livro é um final em que o Cândido perdeu aquela ingenuidade de Cândido, perdeu aquele otimismo, que é o título aí do livro, Cândido ou otimismo. ele perdeu essa candura e ele perdeu a ingenuidade. Então, ele não tem mais aquele otimismo. Então, todos eles compram um lugar de terra, o Cândido compra um lugar, um pedaço de terra e vão morar todos juntos, todos esses personagens. O Cândido, o Panglosa, o Cacambo, a Paquete, a Cunegundes, a Velha, o Martinho, eles vão morar todos juntos. e a filosofia de vida do Cândido muda. Por que que a filosofia do Cândido muda? Muda porque ele percebe que a gente só vive no melhor dos mundos possíveis devido às nossas posições. Então, ele fala que eu até separei aqui um trecho que é bem importante, eu achei bem importante esse aqui, que ele diz o seguinte, ele encontra um senhor perto desse lugar que ele está construindo ali, a casa, o lugar que eles todos vão morar juntos, e esse senhor diz o seguinte, a minha família a gente não tem briga, porque a gente vive trabalhando e isso afasta o tédio, o vício e as necessidades. Quando o Cândido volta para a granja dele, ele fica pensando nisso. que essa vida é a vida que ele quer para ele. Deixa eu ver aqui. Então, eu anotei aqui como se fosse uma moral da história, né? Por quê? Porque a moral da história, para mim, pelo menos, que eu pensei ali, é que a pessoa tem que cuidar do seu jardim primeiro, prestar atenção no seu mundo e na sua realidade. Não adianta querer mudar o mundo todo, como o Cândido queria e passou o tempo inteiro tentando fazer, se a pessoa não consegue nem organizar a própria casa e o próprio jardim. Outra coisa que eu percebi é o seguinte, ó, deixa eu botar aqui, é o seguinte, que o Voltaire afirma lá no final do livro que é preciso cultivar o jardim da pessoa, uma palavra, as palavras de Cândido, também sei de Cândido que é preciso cultivar nosso jardim. Então, toda vez que o Pangloss lá no fim do livro vem com essas filosofias dele, explicar o mundo e as teorias da sociedade, o Cândido pega e fala, é, mas isso aí tá tudo muito bem, mas é preciso cultivar o nosso jardim. Então, aí eu percebi também que tem uma outra questão ali que o Voltaire coloca, que é o seguinte, toda vez que a pessoa se posiciona publicamente pelas palavras dela, assim como o Voltaire fez, ela sofre, ela é perseguida, ela se prejudica. E, então, me parece que o Voltaire quis falar sobre isso também, que o bom mesmo é tu cuidar primeiro do teu jardim, primeiro da tua vida, vida física mesmo, real, tua casa, tua família, e depois as lutas vêm a partir disso. Eu, pelo menos, foi o que eu entendi, né? ali dessa, depois dessa leitura que eu fiz. Bom, gente, esse vídeo já ficou bem grande, mas acho que eu consegui falar tudo que eu queria também e também não tem como fazer muito curto o vídeo, porque senão não fala nada, né? É uma leitura essencial, acho muito boa a leitura do Cândido. Eu vou parando por aqui, vou agradecer primeiro para quem ficou até o final do vídeo e eu vou pedir para vocês curtirem esse vídeo para fazer com que ele chegue a mais pessoas e vou pedir para vocês se inscreverem no canal para fortalecer o canal. E se tiver algum comentário, alguma pergunta, alguma sugestão, escrevam embaixo que eu respondo. Vou agradecer então, muito obrigado, vou encerrando esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.